Olá, vamos fazer mais um teste, ver se funciona. Eu tive uma ideia doida que talvez possa funcionar. Eu esqueço que não é no espaço, que porra. Bem, por enquanto parece que está tudo ok. Então docinho ali, vou pegar docinho. Parece que está tudo ventendo pela janela. Deixa eu dar uma ajustada aqui no chat. Se tiver alguém assistindo, manda uma mensagem para mim sobre se está funcionando o chat ou não. Assim vai minha conexão de novo. Vou entrar nisso aqui da internet. Pelo menos está caindo, está se recuperando. Estou esperando que tinha uma telha de carregar ali no salvo agora. Incêndio! 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 Me vendo! Incêndio! Se está em caminho, eu tenho o que fazer. Tá. Dá para subir aqui em cima. Basta ter bom ali no fundo. Huuu! Huuu! Uma cartinha de mago. É um raio com uma lupa de aumento. Huuu! 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 E aí estão vocês! Espero que tenham ido bem na aula de Herbologia. H\'26u3s! e é melhor nós discutirmos isso mais tarde na minha casa agora você deve ir se não vai acabar se atrasando para o treino com as vassouras e ele me enxotou a internet é desgravenida tem docinhos aqui vou pegar doce o próximo docinho que tem aqui agora é que tem mais docinho para cá e a não foi pego na sequência do jogo e ele parece muito chateado é melhor ver o que ele quer por favor me ajude então o long bottom foi chorando para você e você quer que eu devolva o seu precioso lembrou quero eu acho que vou deixar o meu copo de café e para o long bottom pegar que tá lá em cima da arte ah 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 e acha que pode me pegar vamos lá a hora que eu posso ser o personagem principal dessa bagaça e não vou ter que pegar ele você quer o seu lembrou de volta é veja se consegue pegar e é melhor você tomar cuidado com os meus balaços e aí opções e aí e aí eu não tenho como configurar essas coisas na vassoura e aí 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 Acertou o que? Vem cá vem. Vem, vem, vem. Esse jogo foi feito para ser difícil. Uh, ele me acertou. Será que eu tenho que derrubar ele? Não é possível. Ele é uma barinha devida? Eu achei que era uma barinha de distância, mas pelo visto é devida. Deixa eu tentar. É, eu tenho que derrubar ele. Eu achei que isso ali é uma barinha de distância. Vai fazer o que? Chamar o papá? Chama o vó do norte, vai. Chama, chama. Chama. O que aconteceu? Chama. 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 vem cá vem vem se eu falo eu falo baixo tava me escutando na slide e parece que tô fazendo smr o que é uma tristeza o te peguei tá quase no fim da vida vai estragou a minha vassoura pode estraguei mesmo não vou não fazer o que fazer da mudar mandar uma cartinha para os meus pais o estado de carregamento com dica que passa em dois segundos eu trouxe de nada e não esqueça de cortar a cabeça da nargui né e quando nós chegar no sétimo jogo tem plantas lá que tentaram me comer rapaz oi e chefe da casa grifinória muito obrigado geralmente alunos do primeiro ano não podem competir no quadril no seu caso precisamos rever esta regra o primeiro jogo da grifinória deste ano é nesta tarde contra o formidável time da de ouro em certeza e eu tô é lascado oi dragão tu droga alguma coisa Eu tenho que ir para um jogo de quadribol, eu lembro que tinha um negócio com o pombo dourado aqui. Vamos lá, Sonserino, tu vai me ameaçar? Você no time de quadribol, duvido que você ainda vai estar andando depois do... Mano, não é por aqui não, por onde que eu vou? Tá, aqui tem uma porta, vai dar uma dessa porta. Tá, não é por aqui também. Aqui tem aquela fonte, eu perdi o poder de interagir com ela, também não consigo escalar. Vamos correr pela floresta. Aí, cara de carregamento. Começar a tirar prantes, print screen da tarde, carrega, carrega, carregamento. É isso aí. Só quero enxergar com a quadribol. Será que tem uma questzinha? Uh, tem um baú ali em cima. Tem umas tartarugas do Mario ali. Como que eu faço para chegar naquele baú lá em cima? Ah, tem caminho por ali ó. Eu faço o café para a tortuga? Eu posso. E aparentemente tem que subir ali em cima. E ai, carrega. É um baú aqui e o remédio vai ali em cima. Deixa eu ainda descer... Vou subir aqui. eu pulo aqui eu desço ali embaixo pra pegar as coisas, é isso é isso aí uh, tem uma coisa secreta aqui é é esse cara que vai enfrentar o doutor abobrinho agora aniversário Harry Potter, bastardo pra mim tchau e aqui que tinha tudo pra ter um negócio de segredo não tem nada uma vida sabe, sabe, sabe tem uma lesma de fogo aqui acho que aqui não tem nada que dá pra interagir né uh, flipendo vai ter um save game ali vou dar um save game flipendo, flipendo, flipendo 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 vem bichinho véi vai aparecer só no próximo filme tem alguma coisa pra interagir aqui tem alguma coisa pra interagir aqui pensei que ter visto um baú ali e aqui eu tenho que repetir a mesma fórmula dos outros só que aqui eu tenho que ir longe então eu vou descer caminhando pra ver se não tem nada escondido aqui eu acho que se eu cair na água eu volto acho que não tem nada escondido eu queria entender qual é a lógica desse negócio aqui depois se atrasa pra aula e não sabe o porquê essa era não tem nenhum segredinho nessa fase ai, fogo escondido desse lado aparentemente não ai ai ali tem uma incêndio 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 flipendo olh o ponto taia boa hum, aqui ta girando hum aqui ta girando do lado dele, que tem coisas para explorar ali dos lados será que é um caminho circular? não, é um caminho circular como é que eu faço isso? incêndio! 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 tá, nós temos isso aqui tem alguma alternativa? não aqui não vai ser só pular, né? não é só pular vem cá como é que eu faço para entrar na sbeirada ali? incêndio! 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 flipendo! 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 não? 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 incêndio! flipendo! aumenta a saúde não é? não é? é impossível! não é? 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 é? eu descobri tem que ser persistente Flipendo, eu quero mais um, eu venho para cá, daí tu pula, aí vai virar, daí tu vem para esse lado aqui, daí desse lado aqui, tu vai cair em cima do outro lado lá, eu não acredito que eu tive todo esse trabalho para voltar para o começo, diz que não é isso, aqui é o lugar de onde que eu vim né, só continua tio, só continua, meu filho, era o fim, era o fim, achando que ia ter alguma coisa ultra secreta, não, esse é o túnel que eu passei lá embaixo, só dei a volta, deixa eu dar uma olhada como está a live na Twitch, genial mano, eu nunca teria pensado nisso, vamos fazer o jogador de trouxa, tá certo que possivelmente era só ter parado e dado uma boa bisoiada, nossa, invasão dos caracolos, e aí eu posso subir aqui do lado, tem uma setinha dizendo para mim ir para lá, por aqui, e agora o que que eu passo, eu era o 200 chute no baú, é que vai dar a volta ali por cima né, vai dar a volta lá por cima, vai dar a volta por cima, continua, vai dar a volta por cima né, espero que seja isso, espero que seja isso, eu não tenho um cara de bruxos, é, acho que é mais um carinha, eu tenho 11 de 25 já, aliás, vou conseguir zerar com 100% o jogo, eu não vou me jogar na cachoeira, eu não vou me jogar na cachoeira, agora eu tenho que voltar caminhando, eu vou me jogar na cachoeira, eu sei que eu vou falecer e vou ter que fazer esse caminho de novo, sei, mas a curiosidade matou o Potter, eu não posso me jogar na cachoeira, obrigado programador, nunca gostei tanto de um desenvolvedor quanto esse, me impediu de fazer uma grande burada, eu vou me criar um caminho que eu não posso literalmente cair, acho que cê vê, esse tronco aqui daqui só para enganar, e aí a casa do Hagrid, mas por aqui tem docinhos, não vai ter mais uma carta de bruxo né, vai, e aí toda aquela animação, e start a animação, animação concluída com sucesso, é que eu tenho que dar um, ah não, vai no automático, encontre sementes de fogo, o que são sementes de fogo, então venha, tem uma coisa para mostrar na minha cabana, hum, não sei não, obrigado, obrigado, pelo avisto mais rápido que eu, pelo caminho, de desafios, tá, vamos focar no mundo do jogo, se o Hagrid não pode usar magia, como que ele atravessa aquele caminho, para chegar até a casa dele, e porque tem um caminho desses, para chegar até a casa dele, é muito chato não poder pular, se escute o sininho, mas, o bebê do dragão vai nascer, isso soa muito erado, muito delicado no momento, não posso deixar isto aqui sozinho, mas preciso de umas sementes de fogo, para dar a última esquentada, e fazer o seu mim, uuuuh, Harry, você poderia me trazer umas sementes de fogo, eu as cultivo no meu jardim, tá, ele está no jardim dele, mas ele não pode ir lá catar, ele tem que catar, tenha cuidado, elas cospem fogo, e as sementes são quentes, deixe que elas esfiem, antes de pegá-las, agora vá, isso, é no jardim dele, esse aqui é o lado que eu vim, desse lado eu não posso ir ainda, aquele ali é o lado que eu vim, ah, eu possivelmente vou dar a volta aqui, vou sair lá naquela porteira que está fechada, quase certeza que é isso, obrigado certinho que me indica o caminho, por Rob Watts, ai, eu estou preocupado com o meu volteiro, o tal vordo morto lá no fim, do que eu faço? Flipendo! 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 Tá, único encontro os sementes de fogo. Arbustos intransponíveis. Alô, Romorra! Alô, Auro Mora, 243. Que cena bonita? A internet está estável, depois que eu mudei o servidor para Fortaleza. Tá, a saída está aprontando para lá, aprontando, apontando. Vem a cartinha de bruxa, vem. Uh, saco. Eu realmente precisava ter feito esses pulos sensacionais. Tá, eu nem sei como que eu faço para coletar essa meta de fogo. Então eu só estou seguindo o caminho. É um jogo infantil de 2001, não pode ser mais difícil do que seguir o caminho, né? Pensei, não vai deixar eu ir em direção a cachoeira. Olha o programador sacana. Ah não, tudo isso de novo não. Como que pula? Tem que ter um jeito de pular. Não quero estar no time de quadribol, quero pular. Deixa eu pular. Bem-vindo ao meu lar Harry, é pequeno, mas é mais aconchegante que um armário debaixo da escada, não é? E esse ovo cozinhando aí vai ser nossa janta. Já posso mostrar sobre o que queria conversar com você. Pula. É um ovo de dragão Harry? Vontade no Google pesquisar como pular corticina de Harry Potter. O ovo está num estágio muito delicado no momento. Uhum. Não posso deixar isso aqui sozinho, mas preciso de uma semente de fogo para dar a última esquentada e fazer um arco. Tá. Ele não vai deixar sozinho. Mas sem semente de fogo... Tá. Agora que estou presente só na história, eu tenho que ter muita lógica. Preciso que você junte o máximo de sementes de fogo que conseguir encontrar. Porém, aqui aparece o tutorial de como juntar uma trava de carregamento. E a trava de carregamento não dura tempo suficiente. Eu bati umas duas vezes no microfone já né? Desculpa. Ah. Estou trancado. Nem vou perder tempo com você espirituzinho. Não vale a pena. Ah não. O espirituzinho vai ficar me perseguindo, é isso? O problema é que o espirituzinho é resolvido. Não cai internet. Volta. Não cai internet. Volta. Não. Eu tenho que ser no ângulo certo. Eu não faço ideia como conseguir sementa de fogo. Será que ela está batendo nisso aqui? Por que ela estaria numa caverna? Será que tem um dragão aqui? Tem um livro de save ali. Basicamente, se eu morrer aqui, eu volto lá para o começo. Ah, save. Será que é só girar? Então, você pode acertar um flipendo. Então, eu tinha um. Estão minerando em Rogue Water. Estão minerando na escola de magia e bruxaria com um nome difícil. Tem um sapinho aqui. Ah, então eu tenho que aplicar a lógica que eu aprendi nos games anteriores. Mas é isso. Tem uma carta de magia aqui. Um canto que parece meio suspeito entre nós. Finalmente, tem uma moça mágica. Que susto. O pessoal veio no meio da queda. Flipendo! 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 Em quatro mil! Eu posso ter um coporte shiny aqui. Ex see que eu venho por baixo. Tem que passar o máximo de mosques. Eu tenho na 대해서 e não entender o que eu tenho que fazer com eles. E que a tinta está apontando para lá. Então, não tem coisa que eu nauque alave para ali primeiro. Tem uma op préparaspinha. um baú e um baúzinho, ele fica colado no baú, aqui tem nada, já está claramente está apontando para ali, ou não. Não se vai a internet. Hum, achei a flor de fogo. Tem internet. Acho que tenho que esperar ela esfiar, né? Apew. Vai, vai. A internet está instável, mas está funcionando. Se eu pular ali, vou ter que fazer todo o caminho de novo, não é jogo? Eu não me pego mais. Eu tenho que esperar e se eu me desfriar. Então eu desfriou, vou por aqui então. Aurelri vai dizer, nossa, bom trabalho Aurelri. Como que eu chego ali? Será que vai no pulo? Não é no pulo. Definitivamente não é no pulo. Ah não, tenho que repetir a parte da flor de fogo de novo. Será que tem uma passagem escondida aqui em algum lugar? Será que dá para repetir essas quests mais tarde? Eu irei o pulo. Eu irei o pulo. O pulinho, ela só... Eu irei. Eu irei. Hum. A caminha fortalece da cachoeira, óbvio. Tá, onde se desfriou primeiro desse lado. Deixa ele tão perto assim. A internet não trola a internet. Ai, funciona. É só 600kbps que tu tem que... Mencionar para transmitir essa live. É como se fosse uma live de altíssima qualidade. A gente vai ter uma data. Ui. Me perdo. A lo ro ro rora. Achou. A lo ro rora. Fica bem pertinho do baú. Tem para vir uma cartinha mágica. A lo ro rora. A lo ro rora. Fica bem pertinho do baú. Aqui. Tem todo mundo para ser explorado. Aqui dentro de cada flor de fogo. Tananam. Flipendo! Vai lá. Pega o Indiana Jones. Tartarolita. Achei que tinha. Flipendo! Achei que tinha um gado no estar toda a animação dela. Tá, tem coisa para esse lado aqui. Esse livro de saída está ali em cima. Diz que eu não vou ter que botar tudo. Meu Deus! Eu fiquei um pouco desconcertado agora. Eu fui direto. Seco assistindo aqui até alguma coisa. Ah, pepino do céu. Seu chinelo não resbala. Ele tinha sobrevivido lá. Olha, ele está de chinelo. É, ele está com um sapato estranho. Vai. Dá a volta, dá a volta. Agora eu vou virar o boneco para trás e vou deparar para isso aí e pensar duas vezes. Nossa, que susto. Sabe... Sabe subidinha, subidinha. Vai, vai. Subindo, subindo, subindo. Vamos dar a volta na flor de fogo que está pegando fogo. Eu vou pegar um livro de saída. Não, pera. Será que falta ser isso? Não? Também não é por aqui. Tá. Obrigado, era bugado. Incêndio! Eu achei que ia ter uma flor de fogo aqui. Não tem. Tá. Tá para acertar mais uma vez? Não dá. Funcionou algum treco desse lado? Não. Eu achei que ia ver. Eu tenho um vagalume. Está para o lado de fora do vidro? Será? Deixa eu ver. Se meter a não, ele está fechado. Não, ele está dentro do caso. O vagalume. Não sei. Se estiver dentro do caso, depois eu toco ele para fora. Deixa eu tentar tocar ele. Não. Está do lado de fora. É isso que dá vida no meio do mato, né? nada. Tá. Eu não olhei nem uma vez pra cima. E vai ser alguma coisa escondida pra cima, eu tava lascado. Tá torcendo pra não ter. E foi pego. Tá. Sapinha e a Laura Moura. Não tem um livrinho de salvo ali pra frente. Tamo bem na fita. Tem que usar o que descobriu antes e adaptar ainda por cima agora. Chegando no universo real, é isso aqui, hein? Desculpa, iraninha. Tá, vou quebrar isso aqui. Levo ali. Tá. Vai. Pronto. Como é que tá mais fácil controlar isso aqui no WSD? É sério, mano. Flippendo. 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 Vai pra água. Tá. Aqui não tem platinha lado nenhum. Eu vou aqui por baixo. Se é que por baixo for o caminho certo. Flippendo. 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 Vai ligar essa parte aqui se eu estivesse vindo por cima. Ah, tem aqui uma coisa de fogo, sem passagens secretas aparenta em volta, vou ficar aqui na linha de largada, sem que esfriar, pera gente vai em linha reta, no out da delança feitiço, vou tentar jogar só com uma mão isso aqui, que eu não posso pular, não tenho onde pular, agora que eu lembrei, deixa eu colocar pular numa teca, né, com certeza saí pelo outro caminho, vou dar uma expirada agora, com licença, não vou mais dar uma expirada aqui está uma figurinha bruxa e bruxos, todos para você, da minha própria coleção Obrigado Entra Rory, limpe seus pés Agora animaçãozinha Vamos lá, vou colocá-las no fogo, Harry Pega fogo, capara Você conseguiu, Harry, está chocando Ele não é uma gracinha, vou chamá-lo de Norberto Ele é um dragão norueguês, você sabe Ele vai ser cuidado pelo irmão do E acabou meu café Já volto Pode ser usada para fazer algumas criaturas dormirem Como fofo, né Pronto para o quadribol Deve ser um jogo emocionante Sonserina é um time forte Mas nós vamos mostrar a eles, não é? É melhor eu dar logo a primeira refeição do Norberto Bem-vindos ao quadribol Sou Lino Jordan e serei o seu comentarista É Grifinória versus Sonserina O campo de quadribol tem três balizas de cada lado Os artilheiros arremessam a goles e tentam acertar os arcos para pontuar Atenção com os balaços Estas são as bolas enteitiçadas que podem decupá-lo da vassoura Dois batedores em cada time vão tentar mantê-los longe O novo apanhador do time da Grifinória é Harry Potter Seu trabalho é achar e pegar o pomo de ouro Jordan? Sem favoritismos Desculpe, senhorita Lembre-se Primeiro evite os balaços Depois ache e pegue o pomo de ouro O jogo está ganho quando o pomo de ouro for pego Boa sorte Pra cima Vamos jogar quadribol Um brilho dourado É o pomo de ouro Pode Sonserina Sonserina assumiu o controle da goles Pouco Pauco Pouco 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 Não creio que tinha ido direto para o quadribol. Vou ter uma reação no quadribol? O que eu tenho que fazer aqui? Cadê o pombo de ouro? Ah, está ali embaixo. Espera aí um pouco. Opções? Inverter para a sola. Cadê? Aí vem o balaço. Desvia de um balaço a todas. Tá. Opções? Isso foi uma péssima ideia. Cadê o pombo? Perdi de novo. Está ali. E lá vem Potter. Mantenha o alto. Vamos lá Potter, não desista agora. Balasco. É como perder esse jogo. Quase a sério Potter. Vejam como o Potter se move. Ele está atrás do pombo de ouro. Ele está chegando perto. Ele está se movendo para pegar. Ele está se movendo para pegar. Continua com ele Harry Potter. Como eu sou ruim nisso. Está para cima muito sábio. Meu filho. Parece que se fosse com um controle analógico seria mais fácil. Obviamente eu estou dando uma desculpa aleatória. Porque é assim que games de verdade fazem. Se não desculpa aleatória. Essa doeu. Eu nunca vi um pom como esse. Ah. Ele perdura. É demais. Uh. Balasco. Ah. Passou perto. Ah não filho. Há dois anos aqui. Meu Deus. Eu passei tão perto. Eu só vim com o professor. Ele vira e erra. Mantenha o alto. Ele está chegando perto. Desvia de um balaço a toda. Ele está se movendo para pegar. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Será que eu aperto? Eu peguei? Eu não peguei. Tem que apertar a tecla de pulo. Tem que apertar a tecla de pulo. Ai, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Só se manter perto. Eu ganhei. Eu ganhei. Aleluia, irmã. Tchau, tchau. Como é que eu ganhei? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fantástico. Alguma coisa está me incomodando, Harry. Rony e eu ouvimos barulhos estranhos vindos do corredor proibido. Vem até o terceiro andar e dê uma olhada. Será que eu consigo interagir com alguma coisa que dê preta? Não, as interações continuam mesmo. Tchau, você tem mesmo uma cicatriz em forma de raio na... Veja as quadras que mudaram. Mudaram, né? Não são as mesmas. Eu acabei de ler no Profeta Diário que o Gringote... Achei que tu era a Aurora. Desculpa aí. Interação? Isso é interação. Por favor, pare aquilo. Tá... Tá, eu tenho uma liberdade por aí onde eu quiser. É uma cicatriz adorável. Obrigado. Vamos abrir portas. E você, dá pra interagir? O terceiro andar é subindo pelaquela escada. Pelo menos era até ontem. Tá, ali em cima tem alguma coisa. Aquela escada quer dizer que eu consigo atravessar essa porta ou não? Ah, tem uma escadaria aqui. Ah, tem uma escadaria aqui. Ninguém viu nada. O prédio de Jorge. Vou aprontar uma coisa. E eu vou comprar figurinha. Tá, eles foram por aqui. Tem um caminho por onde? Ah, tem mais coisa aqui. Agora dá pra explorar bastantinho. O segredo é abrir o baú e ficar do ladinho. Olá, pessoal. Tudo bem? Nossa. Eu tenho uma mesa aqui. Eu tenho uma mesa. Espera saber. Eu peguei. Lindo dia. Realmente. Tá, por aqui tem alguma coisa? Tô achando que por aqui eu vou pro terceiro andar. Não gosto daquele Snape. Ele me dá calafrio. Outro dia eu ouvi um rosnado estranho vindo do corredor proibido. Tá, eu vou seguir por aqui que é por onde o jogo meio que quer que eu siga. Eu vou ativar uma droga por doce daqui. Aqui é o que? Um salão comunal? Aquele quadro ali, obviamente, tem uma desarmagia nele. É isso aí. Tio Laufala, obviamente, daí vai lá e vai lá e não vai desarmagia nele. Tem, tem, tem. Ei, Harry. Você já juntou 25 feijõezinhos? Não. Obrigado, Harry. A gente realmente estava precisando disso. Eles estão brincando. Nós estamos jogando contra a Sonserina. Aqui está uma figurinha bruxas e bruxas famosos pra você. Você mereceu. Eles estão fazendo apostas com feijõezinhos, é isso? Não. Eu não queria animação agora. Olha, tio Victor. E o quadro agora eu posso usar magia nele? Ainda não posso usar magia nele. Não, não é? É isso aí. É isso aí. Eu esqueço que não é espaço que eu tenho usado por pular. Tá fechado? As minhas costas estão doendo. Alô, eu não moro. Quem diria? Estufado. É importante hoje. É que dá para explorar bastante. E eu estou preso na estátua. O segredo é ficar colado. Flipendo! 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 Aqui é um lugar secreto cheio de férias secretas. Flipendo! Flipendo! Eu perdi meus feijãozinhos. Nossa! Eles fizeram uma sala inteira para trocar um baú e uns bichos. E o jogador que não interage com tudo vai estar nunca vai achar isso. Mano! É isso aí. Hoje em dia deve ter detonado com a síndrome. Para tornar a internet. Mas... É a vida. É a vida ali. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que é isso? É melhor falar rápido, senão vamos nos atrasar para a aula de defesa contra as artes das trevas. O que é isso? Hoje iremos aprender a iluminar a magia das trevas com o feitiço Lumos. Observe a minha varinha. Então, segure o botão do mouse e repita a forma. Solte o botão do mouse quando estiver pronto. Voltei cada vez com nenhuma, não desenho nada. Você que consegue, senhor Potter, continue tentando. É só clicar, né? Não é a forma que eu esperava, senhor Potter. Você que consegue, senhor Potter, continue tentando. Fico clicando para pular e daí quando eu vejo... O que é erado? Tem que acertar 50%? Não é tanto assim. A casa com mais pupontes no final do ano ganha a copa das casas. Eu vou fazer de tudo para a grifinória. Tente novamente, senhor Potter. Eu fiz oitenta por cento. Com mais pupontes no final do ano ganha a copa das casas. Dez pupontes para a grifinória. Tente novamente, senhor Potter. Cara, essa aqui não é possível que eu tire uma nota alta. Eu tirei oitenta e cinco. Muito bem, senhor Potter. Dá para jogar até o primeiro save point dessa tarefa. Nem sei que petiço que é isso. Noite de luar. Deu, vou nananar. Valeu. Deixe-me fazer um teste no chat. Você deve treinar o feitiço no desafio LUMOS. Siga-me. Ah, LUMOS. O que o LUMOS faz? Segura o botão do mouse para mirar o feitiço. Para lançá-lo, solte o botão. Tá. Você pode treinar naquele gárgula. Beleza. LUMOS! Já está um pouco claro, não? Agora você pode atravessar o abismo e juntar suas estrelas do desafio. Vou encontrá-lo no final. Beleza. Já Valdinho. Cadê o caderno para salvar? Tem alguma coisa lá em cima. Vem. O que é que aquilo faz? Nada? Tá, pera. Tem outro aqui. Consegui mandar outro humor, né? Não. Sim. Tá. Tá. Eu não vou me concentrar em jantar muito feijãozinhos, porque eu já tenho mais que o suficiente. O lado bom é que dá de se agarrar no LUMOS aqui. Isso simplesmente é genial. Não. Ah, agora tem. Tem um lugar para passar. Agora sim. Eu só quero um save point, mano. Estou cansadito. E não é nem nove da noite ainda. Ui. 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 Quando eu sei quando acaba o LUMOS? E aí eu vou aqui na frente do baú. 273 bagulhinho da mágica. E aí eu tenho o meu save point. E aí eu tenho o meu save point. Então. Sair do jogo. Por hoje é tudo, pessoal. Tchau e até a próxima. Bye bye.